Vice-Fibancada, Fretilém, Deputado Francisco Miranda Branco, ato o Leiracne, na Zona Lista Serra e ao Parlamento Nacional, terça-feira. Deputado bancado, a oposição explica discussão da alteração da orçamento e gestão financeira. Urgência não prioridade para o Parlamento. Ato discute não aprova. No Nebel, ele foi para o governo, onde responde a situação na Timor-Leste Açoro, na Sankov-19, na Inundação. A imigência nacional, na Orçamento Nacional, Timor-Leste Açoro, na Lívida Covid-19, na Calamidade Global, mas particularmente Itama-Açoro, a capital de Ilha, e a inundação, na Loura e o Prejuízo Barac, vai ter na população, certamente, ou na Sankov-19, se é uma situação difícil, vai ter consequência a essa inundação. Falta de bens, se é uma raça que você precisa de radia, precisa de limpeza. não é bem, a minha anunca está aqui, ainda não é importante ali. Mas que a Sra. Presidente da República precisa de Rona, Conselho de Estado, Conselho Superior de Defesa e Segurança, mas é importante ali uma queda, que o ensa, que o facilita, autoriza o governo, ou de votar, ou de responder para a situação, de emergência nacional no Timor-Leste, a sur de Dauk, que o problema do virus Corona, ou de consequência, o desastre, não é bem, foi em Dauk, e tem a população, Barac, Retang, você, não é bem, Sefe bancada, Senertê, deputado Duarte Nunes, reconhece discussão, não é pertinente, mas bem precisa presença, deputado rotuniano, bem, irá rolar decisão, lhe, ou se votos, também votos, mostre o valor importante, até mesmo. Mas que no Né, Senertê considera, pedido levantamento, ou se o fundo petrolífero, uma prioridade lhe, compara a alteração, lei e orçamento, gestão financeira, na Beprecisa Rantempunaro, também a situação atual, emergência, Tebes. E eu, na Azena, presidente, atuíra, Conselho de Segurança, o Conselho de Estado, e a parte da DER, primeiro, o Conselho de Segurança, deputado de Valo, participa, depois, tu, irmãe, presidente, participa, e a deputada de Valo, e o Conselho de Estado, participa. Eu voto só em Segurança, Não precisa presença, deputado de Serguto. A Tama, nem a presidente, decide, a Tama, a Diba, a Abã. A Abã, não é problema, tu. Não é, não é, não é, não é, entende, tu, isso, não é, 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 votação, não é, afeta, não é, não é, não é, quanto mais, a Rua, a Tula, não é, não é, não é, não é, não é, o presidente, a Rua, atenta, você, acolheu o presidente, mas, a Rua, não é, 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 do Craig, mas ela consegue a votação. Tamba a eletricidade e a sala plenária matam de repente. Tamba a plenária decide a debater-se a feira, mas continua a conseguir discutir. Tamba o deputado Balon, o presidente do Parlamento, responde a pedido do Sefe Estado. Onde participa em reunião urgente. Conselho-Estado no Conselho Superior de Defesa e Segurança. Antes, o presidente da República, o seu Parlamento autoaprova a terceira alteração da gestão financeira. Onde for da Lomba-Governo, atende a situação em emergência. Nebetimor-Leste enfrenta o Hinloron. Fátima Pereira, Elugayo, Diamen.